oi tudo bom gostando aqui onde é que nós estamos dois pringos ó vamos mostrar esse peixe aqui pra ele espera aí para para de balançar para de balançar o peixe é agora a gente deixa o peixe na sombra a gente não consegue filmar legal eu olho mas você tem que você tem que deixar eu olhar para de remar para de remar deixa ele deixa ele um casalzinho oi 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 o outro parado em baixo ó como paraiesz para 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 Olha o tamanho desses peixes. Olha o tamanho do peixe. Deve ter um metro de tamanho.